E hoje estamos aqui na Drogaria Minas Brasil Santa Casa. E ó, do dia 6 a 13 de setembro, uma promoção imperdível. Feirão de fraldas, pra você mamãe. Confere aí. Flock Baby Hiper, de R$ 57,90 por R$ 36,49 cada. Pumper Super Sec, diversos tamanhos, de R$ 31,70 por R$ 17,99 cada. Personal Baby, de R$ 63,50 por R$ 42,99 cada. Qualifral, de R$ 57,70 por R$ 38,79 cada. Roupa Íntima Plenitude, de R$ 24,85 por R$ 16,49 cada. São mais de 60 itens de promoção. Você não pode perder. Mami Poco Fralda Calça, de R$ 30,90 por R$ 20,99 cada. Carinho Hiper Pacotão, de R$ 58,99 por R$ 39,99 cada. Fraldas Tena Sleep Soft, de R$ 30,90 por R$ 19,49 cada. Big Fral Plus, de R$ 28,10 por R$ 19,49 cada. Luna e Tunes, de R$ 63,90 por R$ 39,99 cada. E na Drogaria Minas Brasil, Cliente Clube Mais tem mais vantagens e mais descontos. É só fazer o cadastro no site que aparece na sua tela. Simples, fácil e rápido. Drogaria Minas Brasil, porque vender barato é tradição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.